Solta um foguete na mão do menor, que ele é desenrolado Manda grau de xj e de tenebrosa, famosa meiope e a BM Dá pra quebrar do pipete é conhecido Como o Dennis Pimento, menina tentada Foi sempre barulhando, tirando de giro Os cana na porta, ele dá trabalho Jurou freca, sirene perseguido O menor deu perdido, com os misca ligado Da fuga virou um de seus vice Hoje nem dá mais graça, porque tá treinado E de cara fechada para os bicos Eu não sei o queman Eu não sei o que membrane Fiquei Eu não sei o que a gente quer Eu não sei o que Δ Eu não sei o que eu vou Eu não sei o que será Eu não sei o que você quer O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.